A CIDADE NO BRASIL Cheio de graça, cheio da bênção, cheio do fogo, cheio do manto Fica à vontade, chega mais perto, chega buscando, chega dando glória e dá lugar, irmão A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo o nosso programa Começa mais um programa cheio do Espírito Santo, amém? Quero que você fique comigo, temos novidades desse programa Deus vai falar o teu coração, a tua vida E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará através desse programa Para a tua vida, para a tua casa, para o teu casamento, para a tua família Enfim, fica conosco, porque eu tenho certeza que o milagre, a vitória Que você está esperando, já é certo e está por vir na tua mão, amém? Antemão, logo de início, você sempre sabe Você sabe que eu sempre faço isso Está aparecendo aqui embaixo o número de pedido de oração Você vai conseguir falar comigo, vai conseguir fazer o teu pedido de oração Você que necessita, você que precisa Através do número 229988-0489, amém? Vou repetir, 229988-0489 Se você quiser me achar lá pelo Facebook Página oficial, PR, junto com o meu nome PRgean, separado, César PRgean César, me procura lá Que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar Se você quiser fazer teu pedido também De oração pelo meu e-mail Meu e-mail é giancesarmotadasilva Arroba gmail.com Faça teu pedido de oração Palavra fala que nós devemos comunicar as nossas necessidades Ao santos Então faça esse teu pedido de oração Porque tem um grupo de intercessão Orando, que vai estar orando por você Você que tem um filho envolvido nas drogas Você que precisa de uma oração pelo teu casamento Pelo teu relacionamento Você que precisa de uma oração Que a tua vida é sentimental Vida financeira Vida... Enfim Tudo que é pedido de oração Que você necessita Nos procure Que estaremos orando Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém? E pra você Que quer adquirir um dos nossos DVDs Um dos nossos trabalhos Está aparecendo aqui na tela Os Segredos da Sala do Trono Uma mensagem poderosa Uma mensagem poderosa Uma mensagem maravilhosa da parte de Deus Tem esse tema Se você quiser escolher outro tema Honrando o Profeta Um tema maravilhoso Que você está vendo aí também Inclusive Em teu televisor Ou se você quiser Uma estratégia de vitória Se você precisa de uma estratégia Pra vencer Pra conseguir a vitória Adquira esse DVD E se você quiser Agendar o Pastor Jean Pra estar no teu evento Na tua igreja Ministrando a santa E poderosa Palavra de Deus Você vai conseguir Me agendar Agendar a missionária Ravena Ou adquirir Os nossos DVDs Pelo número 229-9267-7290 Esse telefone da Operadora Claro Vou repetir 229-9267-7290 Você vai estar entrando em contato direto Com a missionária Ravena Amém? E quero também deixar Os dias de culto Da nossa congregação Lá em Nova Suíça A nossa congregação Fica situada ali na rua Valdir Teixeira de Abreu Número 1 Lojas 3 e 4 Nova Suíça No coração de Nova Suíça Você chegou na Praça dos Três Roqueiros A única praça de Nova Suíça A rua à direita Amém? Rua Valdir Teixeira de Abreu Número 1 Lojas 3 e 4 Amém? Os dias de culto ali É todo domingo O culto de adoração a Deus E culto da família O grande culto Uma grande oração pela família Às terças-feiras Com o Bispo Presidente Do nosso campo Bispo Paulo De Curas, Milagres e Libertação Às terça-feira Quinta-feira Especialmente Às 3 horas da tarde Comigo E a missionária Ravena E às 7h30 da noite Culto de Campanha Das Portas Abertas Amém? Vá nos fazer uma visita No Ministério Deus da Providência Vai te recepcionar Muito bem Amém? Espero você lá Amém, queridos? Estou aqui Com a minha amiga Minha irmã Que faz a obra E nós estamos juntos Nessa caminhada Que eu já tive o privilégio De recebê-la Lá na nossa congregação Vou recebê-la agora Na nossa congregação De Búzios Também agora O mês que vai entrar E estou recebendo Ela Hoje aqui Minha amiga Missionária Arilda Amém, missionária? Deus abençoe Obrigado pela presença Amém? A nossa amiga Missionária Arilda É da Igreja Pentecostal Libertos para Servir a Cristo Certo? Isso Igreja Pentecostal Libertos para Servir a Cristo Missionária Arilda Uma mulher de Deus Uma mulher de oração Uma mulher que Que está aí Na obra Louvando Ela louva Irmãos Uma voz abençoada Uma voz maravilhosa Ela ministra A palavra de Deus Também Então a gente é Multiuso missionária Amém A gente A gente faz a obra Em tudo que precisa A gente está fazendo a obra Irmão Tudo Sempre para evangelizar Na rua Sempre para fazer Uma assistência social E visitar mendigo Irmão A gente Nós somos Multiuso Irmão A gente trabalha Mesmo na obra A gente põe Mesmo a mão No arado Amém Missionária Arilda Dá uma palavra De saudação Amém Para o povo Em nome de Jesus Eu saldo também A todos Com a paz Do nosso Senhor Jesus Graças Me sinto alegre De estar aqui Nesta manhã Na companhia Do Pastor Jean Na presença Aqui De Deus Porque sabemos Que Deus Ele está No controle De nossas vidas E eu quero Estar deixando Uma palavra Qual Deus Ministrou No meu coração Uma palavra De conforto Para nossas vidas No dia de hoje Porque sabemos Que as lutas Do dia a dia Nós temos Que enfrentar Mas sabemos Que também Nós temos O nosso Senhor Jesus Cristo No controle De tudo E cada dia E cada dia Que se passa Nós sabemos Que Deus É fiel Que Deus Ele cumpre Com a sua palavra Que Deus Ele vela Com a sua palavra E Deus Ele traz Ele traz O refrigério Nos momentos Mais difíceis Deus Ele tem Enviado Os seus profetas Deus Ele tem Falado Em nossos corações Porque ele é Deus Ele faz Na hora Que ele quer Na hora Que ele tem Que abrir Porta Ele fecha A porta Mas ele é Deus Então eu quero Deixar uma palavra Para todos Nesta manhã A qual Deus Colocou Em meu coração Que se encontra No livro De Marcos Capítulo 6 Versículo 23 Aleluias Marcos Capítulo 6 Perdão Versículo 45 Jesus Anda Por sobre o mar Logo a seguir Compeliu Jesus Os seus discípulos A embarcar E passar Adiante Para o outro lado E Betassai Enquanto ela Ele despediu A multidão E tendo-os Despedido Subiu ao monte Para orar Ao cair Da tarde Estava o barco No meio do mar E ele sozinho Em terra E vendo-os Em dificuldade A remar Porque o vento Lhes era Contrário Por volta Da quarta Vigília Da noite Veio ter com eles Andando Por sobre o mar E queria Tomar-lhe A dianteira Eles Eles porém Vendo o andar Sobre o mar Pensaram-se Trataram-se De um fantasma E gritaram Pois todos Ficaram Aterrados A vista dele Mas logo Lhes falou E disse Tem de bom Tem de bom ânimo Sou eu Não temas E subiu para o barco Para estar com eles E o vento Cessou Ficaram entre si Atônitos Porque não haviam Compreendido O milagre dos pães Antes O seu coração Estava endurecido Amém A palavra de Deus Nos diz Nesta manhã Que naquele momento Que aqueles discípulos Eles passavam Por grande dificuldade Eles estavam ali Em alto mar No momento Em que havia Uma grande tempestade E naquele momento Eles se achavam Que estavam sozinhos E ali houve Um grande desespero E ali houve Uma grande dificuldade Porque eles sabiam Que ali Naquele momento Eles poderiam Até mesmo Ter morrido Louvado seja Deus Mas eu quero dizer Para ti Nesta manhã Que na tempestade A qual você tem vivido No momento No seu emprego No momento No teu lar De dificuldade No teu casamento No momento Que você está precisando De uma cura Está até mesmo Ali com um parente No hospital Saiba você Que você não está Sozinho Saiba você Que no momento De dificuldade Deus Ele está com você Deus Ele está contigo No momento Que aqueles discípulos Se encontravam Se encontravam Ali naquele mar Ali naquela Grande tempestade Louvado seja o nome Do Senhor Eles achavam Que ali Não tinha mais jeito Que ali Não tinha mais como Eles viverem Porque a dificuldade Porque a dificuldade Era muito grande Mas quando Jesus Ele estava dormindo Eu quero dizer Para ti Nesta manhã Que Jesus Ele está A par de tudo Dos seus problemas Jesus Ele está Contemplando você A cada momento A cada dia Jesus Ele está Contemplando você Na sua Enfermidade Jesus Ele está Contemplando você Na sua dificuldade Jesus Ele conhece As suas necessidades Jesus Ele só Quer um espaço Na tua vida Que você Deixe ele Entrar na tua vida E ele Diz para você Nesta manhã Tem de bom ânimo Levanta-te De onde você está Se você Está parado Se você Estacionar Estar estacionado Na obra de Deus É momento De levante É momento De você Se dedicar A Deus E dizer Senhor Venha Faça parte Do meu barco Entre no meu barco Entre na minha Dificuldade E nesta manhã Eu quero deixar Para você Meus irmãos Que nada Para Deus É impossível Que nada Para Deus Ele não Possa fazer Então venha Ao encontro De Jesus Porque ele só Quer um espaço Na tua vida Amém Louvado seja Deus Louvado seja O nome do Senhor Deus Está falando com você Olha Não Mude de canal Continua conosco Que eu tenho certeza Que Deus vai operar Um milagre na tua vida Na tua casa Você mesmo É você que precisa Você que está me ouvindo Você que está me assistindo Você que precisa De uma resposta Você que precisa De um milagre Você que precisa De uma providência Da parte de Deus Aleluia Você que precisa Que o Senhor Entre na tua vida Você que precisa Que o Senhor Dê uma solução Para tua causa Você que precisa Que Deus Venha Contemplar A tua vida Você que está Passando pelo vale Da sombra Da morte Você que precisa De um socorro Imediato E só Jesus Pode te dar Só Jesus Pode acalmar A tempestade Aleluia Só Jesus Pode acalmar O vendaval Na tua vida Só Jesus Pode entrar Com a providência Da parte dele Sobre a tua casa Sobre a tua família Sobre o teu emprego Sobre a tua parentela Só Jesus Pode dar A solução Para as nossas vidas Para as nossas almas Aflitas Aleluia Deus seja louvado Aleluia Jesus E muitas das vezes Você pensa Que está sozinho Muitas vezes Você pensa Que está sozinha As vezes Você pensa Que Deus Desistiu de você As vezes Você pensa Que não Tem mais ânimo Para caminhar Olha Meu irmão Minha irmã Tenha certeza Que Deus Está contigo Glória Bom é saber Que Deus Está do nosso lado Bom é saber Que temos Um ajudador Bom é saber Que temos Um grande amigo A quem a gente A qual nós Podemos confiar Podemos contar Nossos problemas O nosso dia a dia A nossa aflição Nesse programa de hoje Não mude de canal Se Deus Está falando com você Se Deus Está falando Ao teu coração Continue com a gente Continue ligado Porque Deus Vai falar muito mais Contigo Continue aí Eu tenho certeza Que Deus Que Deus Vai falar Muito mais Contigo E missionária É engraçado Porque Lá em Números Missionária Lá em Números 23 Verso 19 Diz assim Deus não é homem Para que Glória Nem filho do homem Para que se arrependa Olha a pergunta Que Deus Que eu estou fazendo Para você Neste momento Porventura Tendo ele Prometido Não faria Olha só Ou falado Não cumpriria Meu irmão Deus não mente Missionária Missionária Deus está nas nossas vidas O que ele prometeu Ele vai cumprir Se ele falou Calma Calma o coração Aleluia Você que encontra Com a tua alma Abatida Com a tua alma Afligida Com a tua alma Amargurada Descanse Deus Glória Tem um hino Da harpa O hino 193 Que eu gosto Que diz assim Se tu minha alma O que missionária Deus suplica O que E não recebes O que Para te valer O que missionária Porque te abates O que Ó minha alma Descansa nele E te comóveis Perdendo a calma Confia meu irmão Não tenhas medos Em Deus Espera Por que Porque bem cedo Jesus virá Ó glória Irmão Descansa Descansa teu coração Descansa tua alma Ó glória Fica calmo Tudo tem uma saída É verdade Às vezes Não tem saída pro médico Às vezes não tem saída Pro advogado Não tem saída pro juiz Às vezes não tem saída Até mesmo Para as nossas vidas É verdade Mas Deus sempre tem Uma saída missionária Com certeza Deus sempre tem Uma providência preparada É verdade Eu estava conversando Com a missionária Antes de gravarmos Que Deus Ele envia a providência É verdade Às vezes você fala assim Meu Deus e agora Como é que eu vou fazer Para pagar aquela conta Jesus como é que eu vou fazer Com meu filho Que a minha descansa Que ele vai enviar a providência É verdade Com certeza Com certeza Não tenha dúvida Deus ele está sempre No controle de tudo Tá vendo Tá vendo como é que Deus é Sempre Sempre Dia após dia Deus ele está no controle De tudo Na nossa vida Então vale a pena Servir esse Deus Verdadeiramente Porque Quando ele chama Não adianta Ele está no controle Ele vive A todo tempo E sabemos Que muitas das vezes Há dificuldade Com certeza Mas Deus Ele é maior que tudo E ele está sempre 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 segurando Em nossas mãos Dia Dia após dia Ele tem sustentado Cada dia Cada minuto Que se passa Por mais Que venhamos Até pensar Em desistir Né pastor Mas não Deus ele sempre tem Sempre envia Palavra de ânimo Uma palavra de conforto Né Para as nossas vidas Né Graças a Deus Graças a Deus E vale a pena É muito bom Vale a pena Irmão Vale a pena Você Está firme Vale a pena Mas pastor As vezes missionária Falam isso Pastor Eu estou sem força Pastor Eu estou desanimado Meu irmão Minha irmã Quem te envia o ânimo É o Senhor Com certeza Quem te ajuda É o Senhor Se você for olhar Para um homem Nós caímos Com certeza Mas quando nós Estamos firmados Na palavra É verdade Firmados na rocha Aleluia Pode vir um vento Pode vir a tempestade Pode vir tudo Mas você não cai Aleluia Mas você fica em pé Para com isso Para de falar Que você não pode Para de falar Que você não Para você não tem mais jeito Para com isso Para de ficar reclamando Meu irmão Tem jeito sim Tem solução Tem saída A saída A saída se chama Jesus Cristo É verdade Jesus Cristo E neste momento Ele está te envolvendo Com a graça dele Ele está te envolvendo Com o grande amor dele Ele está te envolvendo Com a sua graça Ele está te envolvendo Com o poder dele Ele está te envolvendo Com a provisão Com o amor dele Aleluia Bom é saber Bom é saber que somos Amados por Deus Bom é saber Que a nossa causa Não está perdida Que Deus está à frente Deus vai na frente Guardando Deus vai na frente Livrando Eu costumo dizer Missionária Que Deus trabalha 24 horas Para nos guardar Você está dormindo Deus está te guardando Você levanta Deus está te guardando Você sai Deus está te guardando Você faz as coisas Deus está te guardando Irmão É muito amor Envolvido nisso É Deus É muito carinho Da parte de Deus Aleluia É muito bom saber Que na hora da aflição Na hora da dor Na hora do desespero Nós podemos nos achegar Ao rei dos reis E senhor dos senhores Aleluia Aleluia Graças a Deus por isso Deus é muito bom Deus é maravilhoso É verdade Irmão Irmã Quando você fica firme Pode vir um vento Pode vir tudo Missionária Mas não consegue Nos alcançar Com certeza Alcança não Com certeza Alcança não Muitas das vezes Eu falei É missionária Está ela aqui Que não me deixa mentir Ela é prova Muitas das vezes A gente fica desesperado Mas Deus quer Somente o que? Calma É verdade Controle Não é assim? Com certeza Deus quer só Que nós venhamos Ficar calados Mas pastor Você é maluco Eu estou passando Uma prova Terrível Você está mandando Eu ficar calado Você está mandando Eu ficar calada Não meu irmão Estou mandando você Ficar quieto Buscando no Senhor É verdade Porque eu costumo dizer Missionária Que o silêncio de Deus Não significa Que ele não esteja trabalhando É verdade Com certeza Com certeza O silêncio de Deus Não é motivo Não é sinal Que ele está Parado Não Quando ele fica em silêncio Ele está trabalhando Quando ele fica em silêncio Chega um pouco mais pra cá Quando ele está em silêncio É porque Deus está agindo E Deus Ele vai manifestar A graça dele Na tua vida Na tua casa É verdade Às vezes você está com um filho Nas drogas Eu falo isso porque Deus está falando aqui Você está com um filho Nas drogas Teu esposo Está com problema De saúde Você tem problema Na família De alcoolismo Às vezes você Às vezes pra você Nada dá certo Às vezes você Até mesmo você fala Que dá um passo pra frente Dá três pra trás Às vezes você fala Ah Senhor Eu não consigo nada Nessa vida Eu não tenho nada Nessa vida Lutei 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 Não tenho nada Nadei 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 E morri afogado Não Deus está falando Neste programa Pra você Nesta hora Que ele vai mudar A situação Da mesma forma Que ele entrou No barco Daqueles discípulos Eu profetizo Em nome do Senhor Eu profetizo Com toda a autoridade De ministro Da casa de Deus Ministro do Evangelho Que ele vai entrar No teu barco Ele vai entrar Na tua vida Ele vai entrar No coração Do teu filho Ele vai entrar No teu casamento Ele vai entrar Na vida Do teu parente Ele vai fazer a obra Você tem que crer Você tem que ter autoridade Você tem que profetizar Eu profetizo A situação mudando Eu profetizo A minha vida Dando certo Eu profetizo O meu negócio Indo pra frente Eu profetizo O meu filho Largando disso Eu profetizo Eu tendo Marido abençoado Eu profetizo Eu tendo Uma esposa abençoada Eu profetizo Eu tendo Uma relação Amorosa Maravilhosa Eu profetizo Eu tendo Tudo na minha vida Você tem que profetizar Você tem que crer Ezequiel Estava no vale De ossos secos Os ossos Estavam sequíssimos Não tinha vida Não tinha nada Não tinha esperança Não tinha mais nada Mas o dono Da vida Ali estava Aleluia Aleluia De repente A tua vida Não está dando certo Em nada Mas o dono Da vida Está contigo O dono Do poder Está contigo O dono Do milagre Está contigo O Deus Da providência Aleluia Aleluia Está contigo Deus está contigo E o milagre Vai acontecer Aí Deus vira Para Ezequiel Ezequiel Pode esses ossos Reviver Senhor Jeová Tu sabe Aí o Senhor Fale Ezequiel Começa a profetizar Olha o poder Da tua palavra A boca do crente Serve para abençoar E amaldiçoar Então se abençoe Abençoe a tua vida A tua casa A tua família E ele começou A profetizar Eu profetizo vida Eu profetizo vida É Deus Aleluia Eu profetizo vida Eu profetizo vida Eu profetizo vida Senhor não está acontecendo Mas eu profetizo vida Senhor está cheio de ossos aqui Mas eu profetizo vida Senhor Para mim não tem jeito Mas eu profetizo vida O milagre Começou a acontecer O milagre Começou a acontecer O osso no seu osso se juntou, aleluia, Deus fez um milagre, profetiza, meu irmão, abra tua boca para falar a palavra de bênção, falar a palavra de ânimo, falar a palavra abençoada da parte de Deus, não adianta você ficar reclamando, não adianta você ficar questionando, você murmurando, não adianta você ficar fazendo nada disso, meu irmão, não adianta, você faz, faz, faz isso, não adianta, começa a usar de estratégia, profetiza, libera a palavra de vitória, a palavra de bênção, aí o milagre acontece, sabe por quê? Porque Deus está vendo que na prova você está sendo fiel aí. É, com certeza, né pastor? É, meu Deus, Deus é lindo. É só vitória nas nossas vidas, né? Deus é lindo. Poxa vida, é muito, é muito bom servir esse Deus, né? É, irmão, falta palavras, irmão, o programa é curto, mas olha, se eu pudesse, eu falo lá no céu, se eu pudesse falar de jantar, tem a falar direto, tem a falar direto, você que nos acompanha, continua sempre ligado no nosso programa, tá? Porque aqui você vai ter uma palavra de ânimo, aqui você vai ter uma palavra de alegria, aqui você vai ter uma palavra de acalento, aqui no nosso programa, cheio do Espírito Santo, você vai ter uma palavra da parte de Deus. Aleluia, Jesus. Da parte de Deus. Aqui não tem essa não, meu irmão, aqui não tem essa de você abrir a Bíblia, ler e acabou, não. Aqui Deus fala, aqui Deus mostra, aqui Deus está falando com você. Você sabe que é contigo? Você sabe que é com você que Deus está falando, meu irmão, minha irmã. É com você, então fica ligado, fica ligado, peça, faça o teu pedido de oração mesmo, entendeu? Vai lá, nos procure através do número 2299-8804-89, vou repetir, 2299-8804-89, nos procure, nós estaremos orando, se você quiser nos adicionar também no Face, me achar no Face, PR junto com meu nome, Jean, separado César, PR Jean César, amém? Pedido de oração pelo e-mail, geancesarmotodasilva.com. Bom, não deixa de pedir oração, não, tá? Porque eu costumo dizer, missionário, que a chave da vitória é o quê? A oração. A oração, né? A oração. Com certeza. Se você não ora, você não tem vitória. Agora, quando a gente ora, quando a gente busca, quando a gente clama, meu irmão, Deus dá a vitória, ó. É certo. O que é? É certo. Falou a missionária disso, é o quê? A vitória é certa. Então, meu irmão, ora, faça o teu pedido de oração mesmo, não tenha vergonha, faça o teu pedido que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, Deus vai trabalhar na tua vida poderosamente, Deus vai manifestar a tua graça, amém? Já estamos chegando quase ao fim de mais um programa cheio do Espírito Santo e nesse momento eu quero que você ponha a mão no teu televisor, você que me ouve, me ouve, ponha a mão no teu coração que eu vou orar por você, amém? Curve tua cabeça. Santo e amado, Espírito de Deus. Pai, nesse momento eu entrego meu irmão, eu entrego a minha irmã, Senhor, essa pessoa que está com dificuldade, esse meu irmão que está com problema na área sentimental, minha irmã que está com problema na área sentimental, na área financeira, Senhor amado, Pai, nada pra ele dar certo, nada pra ela dar certo, às vezes eles tentam parar, às vezes eles tentam desistir, Pai, mas como profeta da tua casa, eu profetizo, Senhor, estou entrando na casa do meu irmão que me ouve, que me vê nesse momento, estou fazendo a obra na vida dele, estou fazendo a obra na vida dela, Pai, eu creio que o milagre vai acontecer, eu creio, Senhor amado, que tu vai abrir as portas, que tu vai manifestar o teu poder e a tua graça sobre a vida dos teus servos, Santo Espírito de Deus, conforta, consola, dê apoio, dê vigor, dê amor, dê carinho, Pai, Senhor, tira angústia, tira mágoa, tira tudo que não provém de ti, Pai, guarda os teus servos, Pai, eu peço abençoar, que o Senhor venha guardar, multiplicar, Pai, bênção sobre medida na vida dos teus servos, é isso que eu te peço, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém. Bem, meu irmão, missionária, obrigado, viu? Deus abençoe, muito obrigado pela tua presença, amém? Agradeço a você que nos assistiu, o meu muito obrigado, amém? Deus te abençoe poderosamente, a você que nos acompanha, Deus abençoe e venha fazer obras maravilhosas na tua vida, amém? Agradeço a diretoria da TVC, Deus abençoe a cada diretor, a cada câmera, a cada pessoa, ou a cada amigo que trabalha junto conosco, amém? Deus abençoe a você, fique na paz, amanhã, programa cheio do Espírito Santo e eu tenho certeza que Deus vai falar tremendamente ao teu coração. Um abraço do Pastor Jean, fique na paz, em nome de Jesus. Cheio de graça, cheio da bênção, cheio do fogo, cheio do manto, fica à vontade, chega mais perto, chega buscando, chega dando glória e dá lugar, irmão. Oh! Boa noite!